Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Se eu tô de pião na quebrada, vou de hornete sem placa. Vou botar lá na Marconi, pra mim ver as mulherada. E quando o dia arranhar, Juju 24k, com a tocada meduda. Chavinho, nóis vai ligar, nóis já sacou do ambrela. Nóis já tá pousado nelas com o cross 8 dos novo e a meia na canela. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Eu lancei a nova Maroc, fui dar um pião no shopping. Com a Juju, que é do ciclope, hoje não tem quem não one. Lance a tocada medusa, pra essas menina que abusa. Ela aqui que mexe com a bunda, no baile ela tá maluca. Ela só não vai entrar em choque, porra a família da Oakley. Pesadão de over the top, ela de planeta ou lacoste. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Se eu tô de pião, elas querem colar com o patrão. Se eu tô de peão na quebrada, vou de hornete sem placa Oito tá lá na Marconi, pra mim veio as mulherada E quando te arranhar, Juju 24k Com a toca da medusa, chavinho, nós vai ricar Nós já sacou do ambrela, nós já tá pousado nelas Com o próximo oito dos novo e a meia na canela Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Eu lancei a nova Maroc, fui dar um peão no shopping Com a Juju que é do ciclope, hoje não tem quem não olha Lancei a toca da medusa, pra essas menina que abusa Ela aqui que mexe com a bunda, no baile ela tá maluca Ela só não vai entrar em choque Pô, é a família da Oakley, pesadão De over the top, ela de planeta, o lacoste Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Se eu tô de peão, elas querem colar com o patrão Sou do de peão, elas querem colar com o patrão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ela quer colar com o...